Tipo o Medley De segunda a sexta não falto na escola Só pra ver Brudinho é que aquele tá bem de chota Só pra ver Brudinho é que aquele tá bem de chota Só pra ver Brudinho é que aquele tá bem de chota O dererê, dererê, meu pau pro celeibê Dererê, dererê, meu pau pro celeibê Só pra ver Brudinho é que aquele tá bem de chota Só pra ver Brudinho é que aquele tá bem de chota Fui pra escola, comi a professora Meu pai foi mais esperto e comeu a direita O dererê, dererê, meu pau pro celeibê Dererê, dererê, meu pau pro celeibê Cê tá, cê tá na pica torta, vai safada, se desloca Cê tá, cê tá na pica torta, vai safada, tipo o Medley Cê tá, cê tá na pica torta, vai safada, se desloca Cê tá, cê tá na pica torta, vai safada, tipo o Medley Tererê Tererê o meu papo selenê Tererê tererê o meu papo selenê Ô putinha safada tarada do cabelo duro Vamos pro beijo que eu vou te tacar Vamos pro beco que é no... Vou destacar o meu perduro Tipo o medley Tchau, tchau